5, 4, 3, 2, 1, férias! Minhas férias chegaram, eu vou a La Playa! Eu tô preparada pra ser feliz nas minhas férias. Eu já aprendi a como acumular milhas, como gastar, já aprendi todas as regras da alfâmica e também já sei até como levar o meu animalzinho de estimação. Não é, Bidu? O que falta mesmo, Bidu, é saber se a gente precisa tomar vacina. Com essa história de dengue, chikungunya, rica, será que chega no México tudo isso? Vou chamar especialista. Ih, nem vem! As minhas férias também já chegaram e eu tô indo pro Alasca pra tirar férias de você um pouco. Beijo! Fui! Tudo bem. A gente fica agora com a palavra de um especialista em medicina do viajante. O ambulatório do viajante do Hospital Emílio Ribas, ele já existe desde o ano 2000 e a gente tem tido um movimento crescente de pessoas que vêm fazer viagens as mais variadas, desde Volta ao Mundo, que dura vários anos, até viagens simples, né, que vão pra dentro do Brasil. E as pessoas querem saber quais são as medidas de prevenção de doenças durante essa viagem. É um agendamento que geralmente é bastante rápido, mas é importante que as pessoas tentem fazer esse agendamento pelo menos um mês antes da viagem, porque algumas vacinas precisam de várias doses e a gente precisa ter o esquema completo feito, pelo menos pra ter algum tipo de resposta protetora dessas vacinas. Mas, ok, o indivíduo vai viajar amanhã e ainda assim ele quer passar aqui. Ainda assim vai ser útil, porque algumas vacinas nós podemos fazer mesmo de última hora e ele vai ter orientações. Talvez a grande palavra na medicina do viajante é informação. Se ele tem a informação correta, ele vai estar muito mais apto pra se proteger. Existe uma série de doenças para as quais a gente não tem nenhuma vacina. Então é importante que algumas medidas de proteção sejam feitas, sejam entendidas. Várias doenças transmissíveis por picada de mosquito, por exemplo, não tem vacina. Malária é o grande exemplo. É uma doença muito grave e ainda altamente comum em alguns países, mesmo dentro do Brasil, na área amazônica a gente tem malária, mas especialmente no continente africano. A gente pode prevenir com orientação sobre repelentes, sobre uso de substâncias que podem ser aplicadas nas roupas, pode ser usado medicação preventiva para malária, em situações também sempre muito bem definidas. E as outras doenças, como dengue, como zika, chikungunya, em que a única proteção é os mecanismos de barreira contra mosquitos. Vacina é uma das condutas, é uma das ações que a gente faz como prevenção. Então existem várias vacinas que podem ser oferecidas. Algumas estão disponíveis no serviço público, outras não. Nós aqui emitimos o Certificado Internacional de Vacina para a Fé da Amarela e atualmente é um certificado que para a grande maioria dos países basta ter uma única dose na vida. Em geral, as pessoas até perguntam se é preciso fazer uma consulta no retorno. Eu deixo livre. Claro que se quiserem voltar, podem voltar, mas se não tem nenhum sintoma, não teve cérebro, não teve diarréria, não tem nenhum sintoma diferente, não vai adiantar a gente fazer exames, não se recomenda fazer exames se não houver nenhuma sintomatologia. Mas as pessoas que viajam para as áreas tropicais aí do planeta e que voltam com febre, essas precisam buscar atenção médica imediata, seja no próprio ambulatório aqui do viajante, seja no seu hospital particular de convênio, mas é muito importante frisar para o médico que viajou e para onde foi, porque isso vai ajudar muito na chegada rápida ao diagnóstico. Não, não. Obrigado.